Glória a Deus, a paz do Senhor seja com todos. Vamos entregar o livro Jesus agora? Quem ainda não tem um exemplar deste livro, levante a mão. Deixa eu pedir um favor para você. Tem 100 mil exemplares aí para serem entregues. Eu espero que dê para todo mundo, mas me faça uma gentileza. Pegue apenas um, tá bom? Pegue apenas um, eu vou precisar até da tua ajuda para distribuir, porque é muita gente, olha, perde de vista até a quantidade de pessoas e eu preciso que lá, do outro lado, também cheguem os livros. Então vamos começar a distribuição agora? Cadê minha equipe que vai distribuir? Comece a passar os livros agora. Eu gostaria que iluminasse o público para a gente acompanhar agora a distribuição desses livros. Sem menosprezar o trabalho de qualquer denominação, eu quero garantir a você que em nenhum lugar do mundo está sendo feito um trabalho como este que os pregadores do telhado estão realizando no Brasil. No ano passado nós distribuímos aqui nesta praça 100 mil exemplares deste livro. Hoje vamos distribuir mais 100 mil exemplares. Vamos passando os livros de mão em mão. Pega só um para você. Pega só um para você. Vai passando de mão em mão. Tem como me iluminar aí o público? Vai passando o livro. Vai passando de mão em mão. Segura um só para você e passa para frente. Este livro esteve no seu lançamento entre os 10 mais vendidos no Brasil. E um dia o Espírito Santo me perguntou o que eu queria ganhar com este livro. Dinheiro. E eu estava ganhando dinheiro com este livro na época. E desde então nós não vendemos mais este livro. Este livro se tornou propriedade do Espírito Santo de Deus. E não pode ser vendido. Inclusive na capa deste livro você pode ver nós colocamos um selo dizendo que o livro não pode ser vendido apenas presenteado e assim está sendo feito em todo o Brasil. Distribuímos também agora recentemente este livro em Israel na edição português e inglês. Em Israel é proibido falar de Jesus. Mas os pregadores do telhado e a caravana que foi comigo para Israel fez malas e malas e nós realizamos um contrabando santo na terra santa. Entramos com centenas e centenas de exemplares do livro Jesus português e inglês. E este livro já está sendo distribuído em Israel e também na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Para você ter uma ideia eu atravessei a fronteira de Israel e fui para o Egito. Lá no Egito veio um muçulmano na minha direção e ele estava com o livro Jesus português e inglês e Deus fez ele se encontrar comigo como se fosse por acaso. Eu jamais esperaria encontrar um muçulmano no Egito lendo este livro a edição bilíngue e português e inglês. Este livro está sendo distribuído agora em Lisboa. Eu fiquei uma semana pregando em Portugal na sede da Paz e Vida e os portugueses foram agraciados com milhares e milhares de exemplares no evento que nós chamamos Semana de Lisboa com Jesus. Estamos fazendo isso em todo o país. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus gosta muito de ver isso. Dá uma olhada. O Espírito Santo de Deus gosta muito de ver isso. O livro passando de mão em mão. Vai passando. Eu preciso que as últimas pessoas lá atrás Olha, é de perder de vista a multidão que está aqui. Mas eu preciso que lá, lá no fundo, lá atrás, lá atrás o livro também chegue. Por isso, pegue apenas um exemplar para você e passe o restante para frente. Nesse momento, não pegue mais do que um para você porque poderá fazer falta para alguém. Tem uma multidão incalculável aqui. Deixe-me perguntar Quem ainda não recebeu o livro, levante a mão. Quem ainda não recebeu o livro, levante a mão. Estão me ouvindo bem lá atrás? Passam assim? Todos que receberam o livro, ergam aos céus. Tem livro lá atrás? Chegou para todo mundo? Eu quero que você interrompa a distribuição de livros. Todo mundo já ganhou. Pare. Pare, pare, pare. Todo mundo já ganhou. Desligue o celular. Ou coloque no modo silencioso. Lá atrás chegou o livro, deixa eu ver. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha que coisa linda. Acendem com o livro assim. Ô glória. Que coisa linda. Por favor. Senhor, escute o que eu vou dizer agora. Se tiver alguém conversando ao seu lado, dê um sorriso para a pessoa, dê um sorriso e faça assim para ela. Tem que ser com um sorriso, não faz cara feia, não. Tem alguém conversando perto de você, lá no fundo. Dá um sorriso para a pessoa e fala assim. Faz assim. Sorrindo, sorrindo. Aqui é tudo na paz. Abra na página 162, por favor. Pastor, abre esse livro na página 162. Parem a distribuição do livro agora. Pastor, a gente está recolhendo. Não, para, para até de recolher. Para, para, para tudo. Agora eu quero que pare tudo. Quero que pare a conversa. Quero que pare a andação. Abram todos o livro na página 162, 162. Escute. Profecias de Jesus a respeito dos últimos dias. Escute. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Eu vou reler essa parte final que diz assim. E por se multiplicar a iniquidade, olha o que Jesus previu para os últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Agora eu vou ler mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na Praça da Luz, São Paulo, Brasil, vai repetir em seguida. Vamos lá. Mais alto ainda para o Brasil inteiro ouvir. Mais alto ainda para Portugal ouvir. E por se multiplicar. Mais alto ainda para Moçambique ouvir. E por se multiplicar. Mais alto ainda para Cabo Verde ouvir. E por se multiplicar. Mais alto ainda para Guiné-Bissau também ouvir. E por se multiplicar. Mais alto para Timor-Leste ouvir. E por se multiplicar. Mais alto ainda para a Ilha da Madeira ouvir. E por se multiplicar. A iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Escute. Escute agora. Uma moça de 25 anos chegou para o marido e disse. Meu amor, eu estou grávida. Olha o resultado do exame. E eles comemoraram com alegria. Começaram a preparar o enxoval. O quartinho da criança. E a mulher foi fazendo o pré-natal durante a gravidez. E decorando o quartinho. Decorando tudo. Mais para frente. O pré-natal revelou que ela esperava uma menina. Ela disse para o marido. É uma menina. O médico falou que é uma menina. E eles já escolheram o nome. Gabriela. Gabriela. E ela foi adiante com a gravidez. Trabalhava de dia. A noite ia para casa. Comprando as coisinhas do enxoval da Gabriela. Nove meses de gravidez. Ela e o marido estão numa felicidade só. Logo, logo a Gabriela vai nascer. O quartinho dela está pronto. Está lindo. Mas num fim de dia. Ela chega em casa do trabalho. Estaciona o carro na rua. Mal abre a porta. Param dois homens numa moto. Apontam a arma. E pedem a bolsa. Não se sabe o que aconteceu. A cena foi filmada. Mas deram um tiro naquela mulher grávida. E fugiram sem levar nada. Filmaram os bandidos fugindo. Câmeras de segurança do prédio. Registraram tudo. Ela foi levada ao hospital. Os médicos disseram. Ela não vai conseguir sobreviver. Vamos tentar salvar a criança. E fizeram uma cesariana nela. A filha nasceu. Dois dias depois. Dois dias depois. A mulher morreu. A Gabriela nunca verá o rosto da sua mãe. E a mãe também nunca viu o rosto da Gabriela. Não se levou nada. Apenas a vida de uma mulher. De uma dona de casa. De uma mãe. De uma trabalhadora. Muita iniquidade. Um favelado aqui na zona norte de São Paulo. Morando num puxadinho. Com a mulher e três filhos. E ele dizia. Eu vou construir uma casinha pra gente. Porque aqui quando chove tem tanta goteira. A nossa casa fica alagada. E o sonho dele era construir uma casinha pequenininha de alvenaria. Com um telhado de verdade. E as crianças estão sonhando com a nova casa. Ele também. Ele contrata um pedreiro. O pedreiro diz. É três mil reais. Então ele diz. Eu vou pegar o dinheiro no banco. Nesta semana. E eu te pago. Pra começar. A construir a minha casinha. E eu saio da favela. Desse puxadinho. Que é cheio de goteira. E ele vai ao banco. Dez e meia da manhã. Pega três mil reais em dinheiro. Enrola num envelope marrom. Esconde dentro da roupa. E sai do banco. Dez e meia da manhã. Dois homens numa moto. Querem os três mil reais dele. Apontam a arma. Ele se assusta. E leva um tiro na cabeça. E os bandidos fogem sem levar o dinheiro. Não roubaram o dinheiro. Roubaram só a vida de um pai de família. Que era pobre. Favelado. E deixou mulher e três filhos. É muita iniquidade. Uma mãe amorosa disse pra filha. Minha filha. Para de namorar este moço. Todo mundo sabe que ele não presta. Ele não vale nada. Ele é um marginal. E a filha dizia. Não mãe. Eu gosto dele. Eu vou continuar com ele. E a mãe dando contra. Pelo bem da filha. A mãe trabalhando. Sustentando a filha. Menor de idade. Um dia está ela e o namorado em frente à mãe dentro de casa. Ela vai por detrás da própria mãe. E ela tinha conhecimento de artes marciais. E ela deu uma gravata na mãe. Prendeu a mãe pelo pescoço. E ficou apertando até matar a mãe. Em seguida. Com o namorado. Colocam o corpo no carro. Param num poço de gasolina. E compram muito combustível. Vão na Baixada Fluminense. Num lugar deserto. E a própria filha e o namorado. Incendeiam. O cadáver da mãe. É muita iniquidade. A dentista trabalha em casa. Porque não pode nem pagar o aluguel de um consultório na cidade. Ela coloca uma plaquinha na frente de casa. A dentista. Ela sustenta a mãe e o pai. Que são doentes. O bandido entra fingindo que é um cliente. Anuncia o assalto. O comparsa está junto. Ela só tem 30 reais. E eles então pegam álcool e jogam nela. E põem fogo. E matam uma mulher trabalhadora sozinha. Por causa de 30 reais. É muita iniquidade. Logo depois um dentista na cidade de São José dos Campos. É visitado também no consultório. Por bandidos que o levam para o banheiro. Jogam álcool nele. E põem fogo também. E ele morre. Ontem. 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 O homem desceu do carro. Foi até o caixa eletrônico. Foi surpreendido por dois assaltantes. Ele só tinha 100 reais. Você tem que ter mais? Só 100 reais é muito pouco? Estão dentro do carro dele. Com um pai de família. Um trabalhador. Você só tem 100 reais. Dentro do carro. Jogam combustível na roupa dele. E põe fogo. Ontem aconteceu isso. É muita iniquidade. É muita maldade. O rapazinho está no celular. Perto de um orelhão. A câmera do prédio filma. Chega um assaltante. Quero o celular. Não sei o que acontece. Mas o bandido atira. Mas a arma falha. Aí o moço entrega o celular. Toma. Toma o celular. Eu não quero o celular. E mesmo assim ele leva um tiro na cabeça. E morre. Por causa de um celular. É muita iniquidade. Eu estive agora no Oriente Médio e na Europa. Está acontecendo a mesma coisa. E não precisa viajar para ter conhecimento disso. Abra os jornais. Assista o noticiário. O mundo inteiro está se transformando num grande barril de pólvora. Pessoas estão sendo mortas como se fossem baratas. A vida humana perdeu todo o valor. É muita iniquidade no mundo inteiro. Nem os índios estão sossegados. Escute. O jornal O Globo publicou uma estatística. Que nos últimos 10 anos. O assassinato de índios subiu 168%. Então não diga que isso é problema de uma cidade grande. Na verdade é o cumprimento de uma profecia de Jesus que disse. Nos últimos dias. Por se multiplicar em iniquidade. O amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Antes de vir aqui para o canto pela vida. O que está acontecendo com o apoio da TV Globo. Eu fiquei assistindo o SPTV edição da noite. Porque eu sabia que eles iam noticiar. E passaram a ouvir uma matéria muito linda daqui. Mas na mesma edição do jornal da Globo. Eles fizeram uma outra matéria. De multidões na Zona Sul. Na Zona Sul. Protestando porque uma menina estava no ponto de ônibus. E foi morta a facadas. Todo mundo está pedindo o fim da violência. Na mesma edição. Na mesma edição do jornal SPTV da TV Globo. Uma outra matéria. Cinco mil pessoas reunidas na Avenida Paulista. Fazendo a marcha pela legalização da maconha. É muita iniquidade. Enquanto o cigarro está sendo proibido. Dentro das estações de trem. Dos ônibus. Do metrô. Dos locais de trabalho. Restaurantes. Enquanto o cigarro está sendo combatido. Pessoas estão defendendo a legalização das drogas. A iniquidade está se multiplicando. Tudo que não presta. Tudo que é antiético. Tudo que é imoral. Tudo que denigre a pessoa humana. Que desvaloriza o ser humano. Está sendo incentivado. E tudo que procura resgatar o ser humano. É deixado de lado. Nós estamos fazendo esse canto pela vida. Vamos continuar fazendo até Jesus voltar. Mas eu sei que a gente pode cantar pela paz. Até ficar rouco. E a paz não virá. Sabe por quê? Porque Jesus disse. É forçoso que tudo isso aconteça. E está acontecendo. E Jesus colocou como sinal. Além da multiplicação da iniquidade. Jesus Cristo disse o seguinte. Preste atenção. Preste atenção você que está chorando. E que está triste por causa da iniquidade multiplicada. Preste atenção. O mundo pode chorar e lamentar pela iniquidade que está se multiplicando. Mas escute o que Jesus disse para os salvos. Preste atenção. Vou ler aqui mesmo no livro Jesus. Na página 162. No último parágrafo. Ele disse assim. Ora. Quando essas coisas começarem a acontecer. Essas coisas que ele disse. Guerras. Rumores de guerras. Pestes. Nação contra nação. Terremotos. Tsunamis. Angústia. Violência. Desamor. Filhos matando os pais. Violência geral. Falsos profetas. Ele disse. Ora. Quando essas coisas começarem a acontecer. Exultai. Sabe o que é exultai? Se alegrai. Exultai. E levantai as vossas cabeças. Porque a vossa redenção está próxima. E esse evangelho do reino. Será pregado no mundo inteiro. Em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. O mundo deve chorar. Reclamar. Pedir pena de morte. Basta. 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 Mas os salvos não. Os salvos que conhecem as profecias. A palavra. Jesus disse. Vocês que são salvos. Eu estou avisando com antecedência. Quando vocês virem essas coisas acontecendo. Alegrai-vos. Levantai as vossas cabeças. Levante a sua cabeça. Olhe para o céu. Porque a vossa redenção está próxima. Sabe o que isso significa? Quando Jesus disse. O evangelho será pregado em todo mundo. Em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Não é o fim do mundo não. É o fim do tempo da graça. Vai começar um outro tempo. A qualquer momento. Na terra. Vai começar a grande tribulação. A tribulação já começou. Mas ela ainda é o princípio das dores. É como uma mulher que está para dar à luz. Ela sente uma dor. Depois outra. Daqui uma hora. Daqui outra dor. Daqui meia hora. Daqui outra dor. Daqui 15 minutos. Outra dor. Daqui a 10 minutos. Outra dor. Daqui a 5 minutos. E o intervalo das dores vão diminuindo. O que nós estamos assistindo é o intervalo das dores diminuindo. O evangelho está sendo pregado. Aqui mesmo está sendo pregado. Em toda parte está sendo pregado. Vai terminar a época da graça. Vai começar na terra a grande tribulação. Um tempo de angústia como nunca houve e jamais haverá. E ai de quem continuar nesse planeta. Mas Jesus disse. Vós não. Se alegrem. Exultem. Comemorem. Porque está próximo o tempo da vossa partida. Tudo isso antecede o arrebatamento dos salvos. Jesus disse. Eu vou enviar os meus anjos. Para os quatro cantos da terra. E eles estarão em oculto nas nuvens dos céus. Então eles tocarão as trombetas. Dois estarão dormindo numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas pessoas estarão trabalhando no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Duas pessoas estarão no moinho. Na fábrica. Duas estão juntas. Mas uma será tomada. A outra será deixada. Isso está para acontecer. Você quer ficar ou você quer subir? O arrebatamento está para acontecer. Eu quero que você medite nisso. Você quer ficar ou você quer subir? Quem quer subir levante a mão. A iniquidade na terra não vai acabar. Vamos continuar fazendo isto. Até Jesus voltar. Mas temos que estar olhando para o céu. Porque aqui na terra todos os sinais já se cumpriram. E a qualquer momento, aquele que disse que há de vir, certamente virá. Ô glória, certamente virá. Está chegando o dia. Eu não sei quando será. Ninguém sabe. Ele só nos mandou vigiar. Então não é hora de você ficar com brincadeiras com a tua alma. Não é hora de você participar da iniquidade. Não é hora de você participar da maldade. É hora de você fazer parte do povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então agora eu vou fazer o convite mais importante da sua vida. Eu vou fazer o convite que vai incluir você. Entre aqueles que ouvirão a trombeta tocar. E quando ouvirem a trombeta tocar. Num abrir e piscar de olhos. Seus corpos serão transformados. E serão arrebatados numa velocidade mais rápida do que a luz. Para ir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então olhem todos para mim agora. Quem já é salvo, entra agora em oração. Quem já é salvo e tem certeza da salvação. Comece a orar em espírito. Quem tem certeza da salvação. Comece a interceder agora. Mas você que está com medo. Você que diz. Eu não quero ficar para a grande tribulação. Pelo contrário. Eu quero estar com Jesus por toda a eternidade. Você precisa recebê-lo. Como único. Suficiente. Exclusivo. E eterno salvador. Único porque não tem outro. Suficiente porque quem tem Jesus não precisa de santo e padroeiro. Não precisa de espíritos ou entidades. Exclusivo porque naquela cidade santa só vai entrar os que foram lavados pelo sangue de Jesus. E eterno salvador porque por toda a eternidade não haverá outro salvador. Então olhem todos para mim agora. Quem aqui quer receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Ergue bem alto todos que querem. Faça assim com as mãos. Continua com a tua mão erguida. Olha o que eu quero que você faça agora. Continua com a tua mão erguida. Você vai se ajoelhar aí mesmo aonde você estiver. Não tenha vergonha de fazer isso. Você que ergueu a mão, se ajoelhe aí aonde você estiver. Se eu pudesse, te entraria aqui para o altar, mas não dá. Porque tem muita gente. Mas se ajoelhe aonde você está, inclusive lá no fundo, no fundo. Agora eu quero que você que é salvo. E viu uma pessoa se ajoelhar aí ao teu lado. Coloque a mão direita sobre o ombro dela. Coloque a mão direita sobre o ombro dela. E você que está de joelhos. E não apenas quem está aqui na Praça da Luz. Quem está assistindo esse DVD, porque recebeu. Porque recebeu dos pregadores do telhado. Ou quem está ouvindo esta mensagem também pela rádio. Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Se ajoelhe ao lado do teu televisor. Todos que estão recebendo Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Diga. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi as profecias. E eu entendi que este é o tempo. E eu quero me alegrar. Porque eu vejo que a tua volta está próxima. E é de joelhos que eu te peço perdão. Pelos meus pecados. Pelas minhas iniquidades. Pelas minhas maldades. Apaga, Senhor. As minhas transgressões. E escreve o meu nome. No teu livro. O livro da vida. E não permita. Que o meu nome. Seja arriscado. Do teu livro. Me ajuda, Senhor. A perseverar. Até o fim. E agora eu quero que todos orem isso. Me ajude, Senhor. A perseverar. Até o fim. Porque o Senhor disse. Quem perseverar. Até o fim. Será salvo. E eu quero. A minha salvação. E eu declaro. Diante do céu. Diante da terra. Diante dos homens. Diante do inferno. Diante do inferno. Que o Senhor Jesus. É o meu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno salvador. Para todos sempre. Amém. Continue assim. Eu vou chamar aqui o meu filho na fé. Pastor Neyuto Rocha. Ele vai orar por todos agora. Eu quero que você. Eu quero que você. Que está entregando a vida para Jesus. Procure uma igreja. Onde se prega realmente a palavra de Deus. Onde não se faça comércio da fé. Onde não se explore a tua fé. Procure uma igreja. Que ensina que Jesus é o próprio Deus. O Todo-Poderoso. Se você ainda não é batizado nas águas. Batize-se. E fique firme até o fim. Pastor Neyuto Rocha. Ore por todos que estão aqui. E por todos que estão ouvindo pela rádio. E todos os que estão assistindo também. Este DVD. Senhor nosso Deus. E Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez a tua palavra se cumpriu. Porque agora de joelhos. Diante do Senhor. Milhares de milhares de pessoas. Não só aqui na Praça da Luz. Não só aqui em São Paulo no Brasil. Mas milhares de pessoas. Estão de joelhos. Confessando. Que Jesus Cristo é único. Suficiente. Exclusivo. E eterno Salvador. E nós estamos fazendo com precisão. Com autoridade. Executando com sabedoria. O mandamento do Senhor. Anunciando a palavra. Porque as nossas almas clamam. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Nós confiamos na tua palavra. E estes sinais. Provam que a tua palavra. Agora é fiel e verdadeira. Agora. Milhares de pessoas. Estão de joelhos. Confessando. Publicamente. Que Jesus Cristo. É único. Suficiente. Exclusivo. E eterno Salvador. De suas almas. Não só aqui na Praça da Luz. Mas pessoas que nos acompanham. Ao vivo. Pela rádio. Pela internet. Através deste programa de TV. Pela rádio. E nós só temos uma certeza. Jesus Cristo. Está voltando. Maranata. Nossas almas clamam. Maranata. Ora vem. Senhor Jesus. E que assim seja feito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir. Ao Senhor Jesus. A paz do Senhor seja com todos. Vamos continuar orando por você. Agora tem essa moça aqui. Que eu amo tanto. Devolvo pra ela a palavra. Porque ela vai anunciar mais atrações. Mais louvores. E agora aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Olhem todos pra mim. Se tinha alguém com pecado aqui. O seu pecado foi perdoado. E o seu pecado foi apagado. Neste momento. Você é como uma pessoa recém-nascida. Todos os teus pecados foram apagados. Fique firme com Jesus até o fim. Deus abençoe todos vocês. E vamos. Hã? Para fazer a sombra foto. Faz assim pra tirar uma foto bonita. Faz assim pra tirar uma foto bonita. Ergue o livro aí. Olha isso. Me ilumina esse povo, gente. Não. Ergue. Ergue bem. Ergue bem o livro. Ah, eu quero sair nessa foto, meu filho. Vai lá. Eu também quero sair nessa foto. Eu quero sair nessa foto. Ergue bem alto o livro. Ô, Glória. Ô, Glória. Saiu? Saiu? Saiu ou não saiu, meu filho? Saiu? Ô, Glória. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Continuem na bênção.